Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa fantasia aqui, ó, da Chiquinha, gente. Olha só que linda que é essa fantasia. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Olha só que linda que é essa peça. Essa peça é a primeira peça da nossa gincana de carnaval da turma do Chaves lá no nosso grupo temático. É a nossa primeira peça. Teremos o Kiko e teremos o Chaves também. Mas hoje nós vamos fazer essa aqui, ó, a nossa Chiquinha. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta! Então, bora fazer a nossa peça. Vamos lá então. Essa peça será a primeira peça da gincana de carnaval da turma do Chaves, né? Então, vocês meninas do grupo, prestem atenção na montagem da peça, que vocês vão ter que fazer sozinhas, só com o vídeo, tá bom? Então, bora fazer a peça então. Vamos lá. O que você vai precisar? É uma peça rapidinha, facinha de fazer, tá? O que vocês vão precisar? Vamos precisar de dois velcros, tá? E os moldes, né? E os tecidos, tá? Aqui, eu tô usando cetim, suede, tá? E de tecido é isso, tá? Cetim e suede. É isso, tá? Cetim eu vou usar, tá? Só na golinha e nos dois bolsinhos, só aqui, tá? Não é necessário ser cetim também, você pode tá usando suede. É que eu não tinha suede da cor amarela, então, por isso que eu joguei o cetim aqui, tá bom? Mas você pode tá usando suede. Os tecidos de suede que eu tô usando, você também pode usar outros tecidos, tá? Só que respeitam as cores, tá? No molde tem as cores, tá bom? Que você vai precisar. Então, vamos lá. Gola, quatro vezes. Bolso, duas vezes. Amarelo. Esse aqui é o nosso bolerinho, tá? Quatro vezes no vermelho, tá? A nossa sainha, tá? Uma vez dobrada no verde, tá? Não é necessário você seguir a cor exata do verde, do vermelho, desde que seja verde, desde que está, tem sempre a cor que chega perto, tá? E o corpo aqui, duas vezes, tá? Eu também cortei quatro retângulos, tá? Três por quatro, os retângulos. E filete aqui de dois por quatro. Pra gente tá fazendo dois lacinhos. Você pode tá fazendo esses lacinhos, postando junto com a peça, tá? Isso não vai te desclassificar da gincana, tá bom? E também você vai usar elásticos para colocar nos lacinhos, tá bom? Elástico assim, é baratinho, você compra aí, é baratinho. Então, esses são os materiais que você vai usar para fazer a nossa chiquinha, tá bom? Bora lá, então. Vamos começar com a nossa saia, tá? Vamos já preparar a nossa saia. Esse é o molde. Vamos fazer um pique na saia, né? Sempre trabalhando com pique, tá, gente? Sempre trabalhando com pique, tá? Pique na saia. E vamos pegar o nosso bolsinho, tá? Antes de tudo, vamos fazer a bainha do nosso bolsinho, tá? Vamos... Você pode também tá passando no ferro o bolsinho, tá? Dobrando aqui, passando uma costura, tá bom? Tá bom? Tá bom? Aqui vamos medir certinho o bolso, tá? Deixamos na mesma altura, né? O pique tá aqui, então, a gente deixa na mesma altura. Se você quiser marcar com o giz... Aonde que tá o pique certinho, pra você se direcionar... Você marca, tá? Eu vou fazer bem devagar essa peça, essas peças da gincana, pra vocês conseguirem fazer, tá? Ó. Aqui, ó, é o nosso pique. Dois dedos, bolso. Dois dedos, bolso. Aí, não tem erro. Já pega os alfinetes e já prende o teu bolso. Outra dica que você também pode fazer, tá? Tem essa de você marcar ali, né? Então, aqui o meio. Então, coloca teu bolsinho aqui. Pega o teu alfinete e... Prende aqui. Tá aqui, teu bolsinho. Agora, aqui, tu pega o outro bolsinho, tá? Bem aonde você colocou o outro certinho, ó. E prende com alfinetes também. Aí, não vai ter perigo de um ficar lá em cima, outro ficar lá embaixo, porque eles vão estar presos na mesma altura. E daí, tu dobra aqui e só pegar na saia, tá? Tem a opção de fazer um bolsinho só, tá? Também dá. Também eu vou aceitar, tá? Se você quiser fazer um bolsinho só, também dá. Eu acho mais bonitinho com dois. Mas, se você fizer com um bolsinho, eu também vou aceitar na gincana, tá? Aqui, você dobra também. Como é setinho, é mais chatinho de fazer, né? Setinho é setinho. Mas, você pode estar usando outro tecido aqui. Pode estar usando o suede mesmo, tá? Tá bom, Cris? Pimentinha. A Cris odeia setinho. Com razão, né, Cris? Primeiro bolsinho pregado. Agora, o outro. Preste atenção nessa peça, tá? Essa peça que vocês viram do início do vídeo ali, é a peça que vocês vão ter que me postar igual, tá? Aqui, você dobra, que nem você fez lá. Vamos tirar os alfinetes. Ficou assim. Outra coisa, tá, gente? Eu só vou dar uma limpeza na overlock. Você pode estar fazendo a bainha, tá? Também vou aceitar, tá? Você pode estar vindo aqui fazendo a bainha, tá? Eu só vou dar uma limpeza, tá? Também vou aceitar, ok? Bora lá, então. Vou na overlock dar uma limpeza aqui na saia e franzir ela, tá? Também na overlock, tá bom? Tem um vídeo lá no YouTube que eu mostro como que faz pra franzir a saia. Também tem um vídeo no Face lá, alunas, né? Dicas da Sheila, que eu também mostro como que faz, tá bom? Bora lá. Ficou assim, ok? Reserva a nossa saia, tá? Reserva ela. Vamos pegar as nossas golas. Avesso com avesso, vamos passar uma costura aqui. Deixar em cima para tá virando. Mesma coisa com a outra. Vamos lá. Vamos pegar as mãos. 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 Vamos fazer pique. Vamos virar a nossa peça. Vamos pressupontar. Aqui vamos passar uma costura de segurança. Mesma coisa com essa outra, tá? Vamos pressupontar. Costura de segurança. Vamos lançar. Aqui. Esse lado aqui é mais pontudo, ó. Pode ver esse lado aqui é mais pontudo. Você vai pegar esse lado mais pontudo e vai colocar assim, ok? Vamos passar uma costura aqui de segurança também. Ok. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui. Ele é assim, tá? Ele é assim, tá? O que que você tem que fazer? Você vai passar uma costura aqui até aqui, tá? Ó, daqui até aqui, tá? Ó, daqui até aqui. Vamos lá. Daqui até aqui. Ok? Daqui até aqui. Ok? Bora lá, então. Direito com direito. A vez com a vez. Vamos lá. 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 Feito isso, vamos fazer pique. Vamos lá. Vamos virar a nossa peça. Tá assim. Agora, vamos pegar... Aqui, vamos pegar essa parte aqui. Tem uma menção dizendo saia até aqui. Então, a gente vai fazer um pique pra gente saber que até ali vai a nossa saia, tá? Pronto, pique feito. Agora, vamos pegar uma das peças aqui. Só reserva a outra aqui. Vamos pegar a nossa peça que a gente acabou de fazer e vamos... Casar ela aqui, tá? Ela tem que vir certinho aqui na cava, tá? Ela fez a curva tudo da cava aqui, tá certinho? Aí, é a hora de você colocar um alfinete, ok? Mesma coisa do outro lado, tá? Arrumou certinho, coloco o alfinete pra não sair do lugar, tá? Agora, vamos passar a postura de segurança aqui e já vamos prespontar aqui o nosso bolerinho, tá? Aqui, a gente já presponta ele. Um lado já tá pronto, agora o outro lado. Um lado já tá pronto. Ficou assim. Aqui, a gente já passa uma costura de segurança aqui, né? Que a gente esqueceu. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas golinhas. Vamos achar o meio aqui da nossa peça. Vamos fazer um pique aqui. Pique aqui. Pique aqui. Vamos colocar a nossa golinha aqui no pique. E vamos pegar a nossa golinha aqui, ok? Para lá. Vamos pegar a nossa golinha aqui. Vamos pegar a nossa golinha aqui. E vamos pegar a nossa golinha aqui no pique. Vamos pegar a nossa golinha aqui no pique. Assim. Vamos pegar a nossa golinha aqui no pique. 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 Vamos lá. Agora, vamos colocar o nosso forro, tá? Vamos colocar tudo pra dentro aqui. Pegar o nosso forro e colocar aqui, tá? Eu gosto de alfinetar certinho, né? Posso colocar um alfinete aqui em cada parte aqui, principalmente quando tem bastante recorte. Pra mim não me perder, né? Mas aí fica a critério de cada uma de vocês, né? O grau de dificuldade dessa peça é quase que zero, tá? Uma peça super fácil de fazer, não tem segredo algum. Uma peça bem facinha de fazer e rápido, tá? Pra essa gincana eu bolei só peças fáceis de fazer, sem muita coisa, sabe? Pra vocês conseguirem fazer tranquilo. Até quem não tem muita experiência aí vai conseguir fazer essa peça, tá? Uma dessas peças vai conseguir fazer. Ó, agora vamos passar uma costura por tudo. Só vamos deixar aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Bom, vamos lá. 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 Aqui, feito o pique em tudo, a gente vai virar a nossa peça. Vamos prespontar a peça toda, tá? E aproveitar e fechar esse buraquinho ali que ficou, tá? Vamos embora lá. Vamos 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 lá. velcro. Aqui, para colocar esse velcro aqui, você puxa a gola para cima, tá? Para não costurar junto. Assim, ok? Quando vai costurar esse velcro aqui de trás, você levanta a gola aqui para não costurar junto, tá? Vamos cortar os fios. Então... 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 E aqui a nossa peça está pronta. Olha só. Fácil, rápido, simples. Não tem segredo para ninguém. É uma peça simples, simples, simples. Tá? Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Tá? Fiz questão de fazer peças simples para vocês conseguirem fazer aí, tá? Então... Aí, você quer fazer os lacinhos da Chiquinha, né? Vamos dizer... Ah, mas eu queria fazer os lacinhos. Você pega aqueles retângulos que a gente cortou, três por quatro, costura ao redor, tá? E aí, eu vou fazer os lacinhos da Chiquinha. Tira os lacinhos da Chiquinha. Tira os lacinhos aqui. separa um do outro, dá um pique, separa um do outro, dá um pique e vira. Aqui, agora vamos pegar as nossas borrachinhas, eu já disse pra vocês que eu gosto de colocar duas em cada, né? Em cada lacinha eu gosto de colocar duas, fica mais forte. Vamos pegar o nosso filete, dobra uma vez pra dentro. Outra vez, pega as nossas borrachinhas, coloca aqui no nosso filete e aqui, na parte que você abriu, você vai fazer isso aqui, ó. E vai passar uma costura aqui, ainda mais uma reforçada, corta o excesso. Coloca a parte da costura pra dentro aqui e o amarrador aqui na costura. Simples, rápido, fácil de fazer o laço da Chiquinha, tá? Mesma coisa, vamos fazer com o outro, tá? Então, esses lacinhos, o lacinho que você quiser fazer, né? Pode fazer, o lacinho não vai desclassificar a tua peça, tá? O que você não pode fazer, tipo, é um laço aqui na peça, isso não. Agora, os acessórios que você quiser colocar fora da peça, você pode fazer, tá? Tá? Cortamos o excesso. E aqui temos mais outro assim. E a nossa chiquinha tá pronta. Olha só. Um assim e tudo. Tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que essa peça aqui é o nosso primeiro desafio da nossa gincana de carnaval com a turma do Chaves, tá? É a fantasia da chiquinha, tá? Esse é o nosso primeiro desafio. Então, vai, corre aí, faz aí a peça. Tá, meninas? Postam aí. A primeira a postar a peça original, assim, tá? Mostrando o vídeo. Tem que mostrar a frente e costa da peça, tá? Mostrando o vídeo certinho, tá? Pra gente analisar. Primeiro a fazer isso e mais uma foto com a logo. Uma foto bem bonita, tá? Gente, procura fazer uma foto bem bonita, bem clara, com a tua logo, tá? Primeiro a fazer isso vai ganhar a modelagem completa, tá? Terce dessa peça aqui. Primeiro a fazer isso vai levar a modelagem completa, tá bom? Eu vou tá analisando a peça. Se tiver tudo ok, te chamo no PV e já te mando a tua modelagem assim rapidinho. Tá bom, gente? Então, a primeira peça da gincana é essa aqui. Bora fazer aí, tá? Mãos à obra aí, meninas. Tá bom, gente? Vou ficar aguardando quem vai ser a grande vencedora. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sexto. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora caprichar na fantasia aí. Carnaval, gente. Bora fazer muitas fantasias aí, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau. Fique com Deus, tchau.